E eu venho aqui desde pequena, meu pai conta que como a gente morava aqui na própria Flancicério com o Canal 2, que ele me trazia para deixar minha mãe tranquila, fazendo almoço, domingo e tal, então ele vinha me trazer para dar um passeio aqui no parque. O Orquidário, fazendo agora 73 anos, ele é um lugar lindo, que saiu da cabeça de uma pessoa muito especial, que foi Saturnino de Brito, que não viu o Orquidário, não chegou nem perto disso, ele morreu muito antes, mas ele, 40 anos antes do Orquidário existir, ele já idealizou, existiu esse espaço aqui verde, na cidade de Santos. Ele sabia que esse espaço ia ser um espaço importante para o Santista, como realmente ele é. Então o Orquidário, ele está no coração de todo mundo e acho que ele vai continuar no coração de todo Santista, que está nascendo agora e que depois vai vir quando for criança e depois vai trazer seus filhos e depois vai trazer seus netos, que é a nossa sequência aqui. Vim para ficar um ano, já estou 37 anos, eu fiz bastante amizade com bastante gente que trabalha aqui. O Orquidário me recebeu de braço aberto.